Boa tarde galerinha do meu canal É nóis, Glauro Cardoso Fazer uma filmagem aí hoje Valendo pra semana Conforme decorrer os dias, pode ser que venha mais, né? Mas, eu estou fazendo patamar Já possuo vários vídeos aí fazendo patamar É um dos serviços que a gente faz bastante aqui na minha região Demonstrando Fazer o patamar é pra plantação de fruteiras, né? Esses aqui de hoje são pra plantação de varerais Para vinhedos Para fazer ver o que a gente gosta de beber Né? Todos, pra quem trabalha na região Eu não conheço as outras regiões No Brasil Não sei como é que funciona Qual é o foco de cada região aí Podem falar aí nos comentários Também tá valendo Se tiver alguma parecida Com as produções daqui Eu até posso comentar Falar alguma coisa, né? A minha região aqui do Rio Grande do Sul É muito Esses patamares Como que a região é acidentada Acho que faz bastante patamares Pra produção de uvas, né? Laranjeiras Pergamota Bergamota Se chama aqui Que seria mexereica Em alguns outros estados, né? Pêssego Leptarina Várias frutas aí Várias frutas aí Vê como que a região acidentada A gente faz todos os degraus Pro produtor Poder trabalhar No ângulo bom Com os tratores agrícolas, né? Poder trabalhar no plano E pra cada tipo De produção Que for feito É um tipo De estrada Diferente A pra pareira Que é essa que eu tô fazendo Ela é uma mais Ela é mais estreita O corte É a mais Mais aproximada Um do outro Tipo Aqui pra pareira Eu faço o corte Da largura da lâmina E depois eu corto Rente A marca das esteiras Que fica No degrau de cima Que ele tem que ser Um barranco Né? Mais estreito No caso Pra outros tipos de frutas Tipo O pêssegueiro E laranjeira Acho que faz a estrada Mais larga E deixa Mais Mais espaço Entre um e outro Deixa mais espaço Esse espaço Aí se torna de Quatro a cinco metros Né? Enquanto o da pareira Fica de dois metros De dois metros e cinquenta Entre um e outro Mais ou menos Essa aqui tá indo rápida Que ela já tava aberta Já tava aberta Só limpando pro time Que abriu uns de cima Senão ela sempre começa De cima Pra baixo Daí todo o material A pedra A sujeira vai rolando Quando chega no final Eles estão limpos E o material que rolou Que soprou Tá lá embaixo Vou mandar um abraço Aproveitar esse vídeo Aí Pra Pessoal que acompanha Meu canal aí Há bastante tempo Não é impossível Lembrar o nome de todos Que eu acho Tenho bastante contato Mas Especialmente Um abraço Pra toda a galera Dos operadores De Tratadores de Esteira O meu canal Mais antigo Um abraço Pra todo mundo Que tá no canal Aí Glauber Cardoso O canal Glauber Cardoso Tem o Tem o grupo Aí do Zap Né? Quem quiser entrar Também estarei deixando Novamente O meu O meu contato Na descrição Do vídeo Ou até mesmo O link do grupo Se eu conseguir Colocar aí Ok galera Um abraço Pro meu amigo David Lá de Timbó Imperador Descabadeira Um grande fã Do meu canal E Vai dar Várias dicas Aí Para Para os meus vídeos Um abraço Para o meu amigo E aí galera O Charles O Sérgio Rodrigues O meu amigo O Lymerson Nascimento O Darlan Que é proud Assistia muito Os vídeos Eu assisto ainda Né Darlan O Thiago Silva De Caxias O pessoal lá Da Bahia De Belo Horizonte Galera aí De várias regiões Que acompanha O meu trabalho Né gurizada Desculpa aí Estou esquecendo O nome De alguém Mas Tem Vai ter O Guilherme Esse Guilherme Tem um canal Aí no Youtube Também Tem o Hugo É isso Hugo Quem tiver Assistindo aí Que Que eu estou Dizendo o nome Aí Dá um like Aí Para nós Confirma aí E quem Eu não estou Dizendo Fala aí Mas lembra aí Quando você está aí Fazendo o próximo vídeo Manda um abraço Para vocês Aí né Eu devo ver o canal A vocês Pessoal já pedindo Ideias Para Para vídeos Me dando dicas Fazendo pedidos Faz um vídeo Lá Explicando Já não tenho Mais muitas opções Para vídeos Mas Eu vou Filmando Retratando um pouco O meu Dia a dia Né Tentar virar um pouquinho Aqui a câmera Vê se pega mais Esse lado Que eu estou fazendo Como é que está Aí Galizada Queria eu pegar um pouquinho Mais do lado Do corte De cima Aqui É isso aí Mesmo Isso aqui É o dia a dia No Na gabina Da torresteira Comatos De 51 Isso aí Comatos É Márvica Eu gosto Já são muitos anos Mexendo Trabalhando Com Comatos A nossa empresa Aí Está equipada Com equipamentos Da Comatos Estamos aí De manhã À noite À borda De um Comatos Né A gente se identifica Com a marca Com a máquina De profissão Boa E ótimo Conforto De um E Um Vamos lá. Vamos lá. Hoje estou trabalhando aqui na cidade de Cotiporã, Rio Grande do Sul. Um abraço aí para o pessoal de Cotiporã, meus clientes. Cotiporã é uma cidadezinha pequena, próxima à cidade de Veranópolis, que é onde eu vencido. É uma cidade pequena também, mas são cidades aqui da Serra Gaúcha, boas de viver, que há anos eu escolhi para viver. Cidades bem centralizadas na nossa Serra Gaúcha. Há três horas do litoral, há duas horas da capital. Esse serviço aqui, de patamar, é um dos serviços que eu mais gosto de fazer na minha profissão. Acho que faz serviços diversos, né? Mas este, do patamar para a produção, eu gosto porque como que o terreno é indeclível, terreno acidentado, você desenha o terreno. Eu tirei uma foto antes e depois, eu não tenho algum, vou ver se consigo editar talvez, desse serviço que eu estou fazendo. Colocar um antes e um depois. O terreno virgem, e o terreno modificado com as estradas que eu estou fazendo. Vou ver se consigo aí na noite, aí, estar fazendo uma edição aí. Se não der, eu ficarei devendo, daí acompanhem, acompanhem aí nos vídeos, nas fotos, logo. Então, ganho o Facebook, Glauber Shelter, Marisão Cardoso Bentinho. Então, o Facebook, em particular, a minha página, Glauber Cardoso, operador de trator de esteira. E, seguidamente, estarei postando algumas fotos desses serviços também. Lá no meu Instagram, quem quiser me seguir também no Instagram, Glauber Cardoso, lá no Instagram. De vez em quando, faço umas lives no Instagram. Fiquem atentos aí, que a qualquer momento, posso estar fazendo uma live. Geralmente, geralmente, a live eu faço quando estão em locais mais próximos à cidade.